salve salve galerinha começando mais um unbox daqueles que eu adoro isso aqui eu vou mostrar pra vocês na verdade algo que eu já mostrei por alto a respeito é o tolifo da world view certo aqui dentro nós temos primeiro essa caixinha de ferramentas e acessórios e aqui nós temos o tolifo primeiro vamos falar dessa caixinha aqui bom essa caixinha vem com alguns acessórios para facilitar nossa vida em relação ao uso do tolifo tá o que é isso que vem aqui aqui nós temos uma ball head pra gente colocar numa das três sapatas que ele traz junto com o adaptador para celular pra quem grava com o seu celular perfeito ok ele traz fonte cabo pra você não ficar dependendo apenas das baterias traz também um cabo usb c pra você conectar nele e plugar direto no seu smartphone que pode ficar sendo carregado enquanto você está utilizando o seu tolifo ou seja a fonte está jogando energia pro tolifo e o tolifo distribui e compartilha energia com o seu celular seu smartphone mas eu quero mostrar algo muito legal pra vocês vamos deixar essas coisas aqui galera sem sombra de dúvidas pra mim esse é o melhor ring light que a gente tem acesso hoje em dia aqui no brasil graças ao ouviu certo inclusive vem com o nome da ouviu aqui em cima porque eu tô dizendo isso primeiro a largura dele causa um efeito de que chai aquele círculo aceso em volta da íris da pessoa muito mais presente do que por exemplo o top de linha da yong nu que a concorrente direto ok aqui atrás você tem estas alças que é justamente para quando você tiver filmando alguém aqui tem três sapatas como eu te falei ó uma duas três sapatas você pode estar usando três smartphones um fazendo transmissão para o youtube outro fazendo transmissão para o facebook outro fazendo transmissão para o instagram ao mesmo tempo aqui você tem a porta usb que eu te falei que você conecta o cabo conecta o seu celular e ele vai estar carregando aqui você tem a variação da temperatura do kelvin né aqui você tem a variação da temperatura do kelvin para deixar essa luz mais quente ou mais fria e aqui você tem a potência um manuseio extremamente simples bateria 1 bateria 2 fonte e liga mas o que eu mais amei nesse ring light é a possibilidade de você ter acessórios para você poder expandir meu amigo abdala lá da world view saber da minha necessidade ele me deu esse kit eu substituir por duas borboletas dessas que vêm em ball head ok acho que eu posso colocar a minha câmera nesse ring light como funciona aqui eu tenho duas borboletas certo as peças originais que vieram são essas aqui essas aqui são as peças originais que vieram nesse kit eu substituí por duas borboletas dessas que vem em ball head ok acho que me dá uma maior praticidade para poder instalar muito praticamente elas aqui no tolifo dessa forma totalmente firme ok e agora aqui eu posso colocar minha câmera mesmo a minha mirrorless minha dslr e ir fazendo os tours como já fiz com algumas celebridades que a galera por aí já viu então se eu colocou as baterias segura por aqui no tolifo e vai seguindo a pessoa com sua câmera aqui no meio fazendo a filmagem então vou mostrar como é que fica isso aí aqui também a câmera muito bem adaptada ó muito bem presa ao tolifo graças a esse acessório que a world view disponibilizou pra gente e eu consigo agora simplesmente fazer o trabalho que eu quiser utilizando essa luz aqui nós conectamos uma das baterias e aqui conectamos a outra bateria com as duas baterias conectadas é muito forte né gente muito forte lembrando que aqui embaixo deixa eu diminuir essa potência nós temos o knob com potência e o knob com temperatura com kelvin então eu tenho a mais quente ou mais fria o que que é legal disso é o fato de eu ter essas alças aqui e eu poder agora fazer as filmagens simplesmente fazendo os tours que eu costumo fazer com algumas pessoas de uma maneira a essa luz ser constante em relação à câmera a câmera não se afasta mais da fonte de luz conforme eu estou me mantendo no rosto da pessoa que está mostrando algo eu viro pro objeto eu volto pra pessoa essa fonte de luz está sempre presente comigo então assim a world view pra mim acertou demais 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 nesse ring light é uma função que o young no não traz com esse kit que ela fez com esse kit que ela fez está muito bem preso essas duas borboletas aqui não deixam nenhuma folga de balanço de nada do tipo minha câmera está muito bem presa confio demais a ele e é isso com uma câmera grande e pesada em cima certo e você possa fazer a melhor escolha possível do seu próximo ring light preferido o meu já está aqui ok agora é só você ir lá na world view e você procurar os vendedores e dizer o cupom u house e levar o seu tolifo com você beleza é isso aí galera valeu